Numa negrita, celestalem, lupi e lacunita E a negra, me sei, já não sabe o que é ser Eu sei, você nem pensou em se arrepender daquela dança Então, segui calado, olho no olho, beijo acanhado O seu caminho é de carnaval, o meu não é um só, é um só Laia Aquela linha, cor de laranja é o quê, hein? Pra dividir Pra dividir o quê? Minha área de trabalho dá dela Tá ficando impossível pra mim. O que você precisa? Um pouco mais de espaço. Quando é que a gente vai ver alguma coisa sua? Tá perguntando como amigo ou como crítico? Um pouco dos dois. Bom, pro crítico eu diria que tô fazendo uma coisa incrível. Pro amigo? Pro amigo eu diria que eu não tenho a mais pálida ideia do que eu tô fazendo. O que você fez hoje? Estava esperando um pensamento chegar. Chegou? Sim. É bonito? Não.